Esse é o Rafael Fox e o J.R.K. Porra, o DJ que fode, minha xeré Fode, minha xeré J.R.K. que tá tocando, quer pra sua alegria J.R.K. que tá tocando, quer pra sua alegria Ela vem de fora, curtir o becapulia Tu cê saja, tu cê saja, até o dia amanhecer Tu cê saja, tu cê saja, até o dia amanhecer A novinha do Mandela, a novinha do Chapadão A novinha lá do outro, a novinha do Cristão Tu cê saja, tu cê saja, até o dia amanhecer Tu cê saja, tu cê saja, até o dia amanhecer Esse bicho do mel, o cachorro é capiceral A novinha do Aranha, tu cê saja, até o dia amanhecer Tu cê saja, tu cê saja, até o dia amanhecer Olha como o baile tá, queimaram a mulher, gostou do bar O becafolia, becafolia, becafolia no bar O becafolia, becafolia, becafolia Lembra a mulher de fora, lembra a mulher de fora Lembra a mulher de fora, lembra a mulher de fora É, ele, Rafael Fox, pegando o WhatsApp O RK que tá tocando, que é pra sua alegria GIA que tá tocando, que é pra sua alegria Rafael Fox, que tá tocando, que é pra sua alegria Ela vem de fora, curtir o becafolia Ela, ela vem de fora, curtir o becafolia Tu cê saja, tu cê saja, até o dia amanhecer Tu cê saja, tu cê saja, até o dia amanhecer A novinha do Mandela, a novinha do Chapadão A novinha lá do outro, a novinha do Cristão Tu cê saja, tu cê saja, até o dia amanhecer A novinha do Antara, a novinha da CDB A novinha lá do outro, a novinha lá da Mangueira A novinha do Arará Tu cê saja, tu cê saja, até o dia amanhecer Tu cê saja, tu cê saja, até o dia amanhecer Olha como o baile tá, lembra a mulher, gostou do bar O becafolia, becafolia, becafolia no bar O becafolia, becafolia, becafolia Levar a mulher de fora